E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa... Cara, de mais uma tentativa minha, espero que não frustrara dessa vez de trazer uma série no canal. O jogo vai ter duas, na verdade vai ter Metal Gear e vai ter também Mad Max, beleza? Vai ser um episódio de cada série por dia. A gente vai começar aqui agora com o Metal Gear Solid. E é o seguinte, eu já passei do prólogo, porque o prólogo, mano, eu vi 80 mil pessoas postando prólogo. E eu joguei o prólogo. E ele nada mais é do que uma... Mano, um filme, tá ligado? Tipo, o Dostão é muito louco, mas eu não vou postar o prólogo, beleza? Eu estou começando direto. Aqui é quando o jogo começa, tá? É o capítulo 1, etapa 1. Aqui é o começo dessa bagaça. Deixa eu ver. Eu não joguei, eu não sei fazer nada. Eu comecei, eu parei de jogar e decidi que ia trazer essa série pra vocês. Porque só de eu ver que o jogo é livre, né? O mapa é livre. Mano, eu já fiquei maluco. Beleza? Então é o seguinte, se esse vídeo tiver bastante joinha, bastante favorito, isso vira sim uma série aqui no canal. E eu espero de verdade que vire, porque eu estou muito empolgado. Beleza, galera? É o seguinte, a nossa primeira missão é muito fácil. A gente tem que chegar até naquele lugar ali, deixa eu pegar meu binóculo. Na real, a gente tem um grande objetivo pra fazer, que é salvar um brother. Deixa eu abrir o mapa aqui pra ver se eu consigo achar o objetivo. A gente tem que localizar e resgatar o Kazuhira Miller, tá? E ele, aparentemente, está aqui, ó. Ele está aqui em Gwandae. Cara, a gente tem três dias pra bolar um plano, pra chegar até lá e salvar ele. Então, nessa primeira etapa aqui, nesse primeiro gameplay, mano, e é real. Isso só vai enrolar se tiver bastante joinha, bastante favorito. Então, se você quer ver, muitas pessoas pediram muitas séries. Eu acho que é justo eu trazer. Eu acho que, honestamente, eu vou até o final do Metal Gear e do Mad Max. Mesmo que não tenha público, tá? Mas aí, se não tiver feedback, são as últimas séries aqui do canal. Beleza, jovens? Dá um trabalho desgraçado. Mas lembra que o coração está tomando conta e ele quer fazer série. Então, vamos fazer. Então, primeiro de tudo, a gente vai aqui em um Yalokahai. E depois eu vou tentar ir pra Gwandae Car pra tentar salvar o Brother, beleza? Deixa eu ir até ali na direção. Eu ainda tenho que lembrar os comandos. Eu vou tentar gravar uns três vídeos seguidos de Metal Gear pra ver se eu pego as manhas. Aí, depois eu gravo uns três vídeos seguidos de... Do... Do Mad Max, né? Que aí a gente pega as manhas direitinho. E como funciona. Ok. Parou. Ok. Então, teremos guardas aqui. Temos um inimigo. Eu posso colocar um marcador? Ah, não. Mas eu não quero. Deixa eu tirar. Como é que eu tiro? Eu queria tirar o marcador dele. Puta que pariu. Ele meio que virou meu alvo, né? Ok. Então, tem um guarda ali. A gente vai dar a volta a um cavalinho por fora. Pra quem não sabe, nesse jogo nós jogamos com o Venom Snake. Que seria o original, né? O Snake original, digamos assim. Ele não é um clone que nem o Solid. Mas ele, no final das contas, ele é um vilão, né, jovens? Pra quem manja da história aí do Metal Gear, Ahn... Com certeza eu ia poder ficar melhor do que. Tá. Opa. Opa. Pera aí. Preciso descer do cavalo. Ok. Desci do cavalo. Vamos tentar ir pra cima do brother. Eu não sei, na real, nem que armas eu tenho. Eu tenho granada de mão. Eu tenho uma MR e uma... Uma pistola, senhores. A pistolinha tá irada. Vamos tentar dar a volta. Eu não lembro como é que... Como é que a gente manda o... O ataque físico, mano. Na real, eu não sei como faz. Porque o Prolog ensinou muito pouco pra gente. Tá. Então, vamos manter o silêncio aqui atrás dele. Eu quero muito saber como é que eu sinto... Não era o que eu queria fazer, na moral. Calma aí. Eu não sei como é que eu... Como é que eu bato no cara. Calma, gacha. Ó, ah tá. R2. Beleza. R2 é o das porradas. Beleza. Desmaiei o brother, velho. Vai, cacete. Bate nele. Beleza. O R2 mesmo é o ataque. Ok. Tem mais um guardinha ali. Não tem ninguém na torre, né? Então eu tô tranquilão. Vamos carregar esse brother aqui lá pro fundo. A gente já vai limpar a nossa primeira base, jovens. Deixa eu jogar ele aqui pra trás. Eu queria tentar não dar tiros, tá ligado? Caiu? Será que ele morreu? Não sei. É nóis. Tchau. O certo seria eu dar uma averiguada na base antes de vir pra cima com tudo do jeito que eu fiz, né? Mas como eu tô querendo treinar mesmo, eu acho que... Mano, esse aqui é o primeiro objetivo do jogo. Os caras não iam dificultar tanto também, né? Olha, mano. Olha, esse jogo tá muito lindo, parça. Meu Deus, senhores. Meu Deus. Cara, o jogo é mundo aberto. Eu sei que vocês vão curtir essa situação. Peguei. Tchau, amigo. Haha. Mandei um belo nocaute nele. Deixei a arma dele aqui. Ih, será que eu limpei o posto? Já é meu esse pico aqui? Aparentemente sim, né, jovens? Como é que eu chamo meu cavalo? Eu queria ter um botão de fast call pro meu cavalo. Deixa eu ver. Deve ter algum. Vamos ver. Tem normalmente aqui os controles e manual. Deixa eu ver. Não, manual não. Controles. Como é que chama o cavalito? Vamos ver. Ação de contesa. Carregar, mergulho. Controlar a câmera. Equipar arma. Equipar item. Não tem botão de chamar o cavalo, gente? Cavalo. Esconder. Se voltar, acelerar. Ah, eu queria chamar o cavalo. Não sei chamar o cavalo. Que triste, né? Porra, deve ter um jeito de chamar o cavalo. Acho que a gente vai aprender até o final. Tá, meu objetivo é meio longe. Isso aqui foi mais ou menos pra eu aprender a mexer aqui. Beleza. Por enquanto, tranquilão. Eu tô com arma aqui. Eu tô tranquilo. Deixa eu... Eu vou buscar o cavalo na marra, ó. Porque ali tá a marcação dele. E o mapa se pá é grandão, véi. Olha, mano. Caralho, vocês veem que anda muito louco. Ok, então vamos lá. Galera, só a nossa série começa do segundo episódio, né? Desculpem por isso. Mas, na moral, o prólogo, mano, é muito insano o prólogo. Mas tem muitos canais. Vocês viram aí, eu queria já começar realmente a jogar. Que é a parte que vai ser diferente de todo mundo. Vocês acham o prólogo aí no primeiro episódio de qualquer pessoa. Vamos lá. O Mad Max deve começar do prólogo, tá? Enfim, só pra avisar. Aliás, eu tô gravando em 1080p, 720p. Então, por favor, assistam. Caralho. Eu não vou, eu não vou. Então, na real, eu tenho mais um vilarejo aqui que eu precisava dar uma limpa. Mas eu tô cagando, eu quero fazer meu objetivo, eu quero ir lá salvar o brother. Eu vou dar uma acelerada no processo. Essa é a fita. Sério? Você viu o que eu faço? Você viu o vilarejo? Você viu o vilarejo aqui? Use o vilarejo para recontar o lugar. Ele realmente quer que eu faça o reconhecimento. Ou seja, eles não querem que eu... Hum... O pior é que isso aqui é meu objetivo, tá ligado? Mas eles querem que eu faça uma limpa aqui em mais um negócio, né? Deixa eu ver. É, eles querem que eu limpe mais esse vilarejo aqui. Acho que é uma boa limpa. Talvez isso aqui daqui a um tempo chegue a ser minha base, né? Caralho, tem um soldado acordado ali, mano. O que tá marcado, acho que ele acordou. Eita porra. Bom, vamos lá então. Vamos limpar mais um vilarejo aqui. Vamos garantir a segurança pra ir lá. Olha, aqui tem plantinhas. Pegar as plantinhas, que eu tô ligado. Que eu posso fazer... Ok, temos um otário aqui. Não. Ah, então beleza. Eu vou provavelmente achar pistas. Ah, eu até posso avançar e fazer o meu objetivo. Mas o ideal seria eu achar o posto militar que tem por aqui. Que eu consigo algumas pistas de como fazer de maneira mais eficiente o resgate, entendeu? Ó, aquele provavelmente é o pico que eu quero chegar. Ó. Aqui, putz, aqui é coisa perigosa já. Espera aí, eu queria deixar um marcador ali. Como é que é? Tá. Beleza, eu consegui marcar o pico que eu quero. O que é aquele ali. Aquele ali é o meu objetivo. Eu preciso dar uma olhada em todos os guardas que estiverem pela região. Cara, só que eu acho que meu golpe é pouco efetivo, né? Porque eu acabei não matando aquele guarda lá atrás. Eu precisava dar um jeito de aprender a matar os caras, velho. Mas talvez eu não tenha que matar, né? O Snake não é de matar. Ok. Então, beleza. Pelo que eu vejo, a área tá bem limpa. A gente consegue fazer uma incursão por aqui mesmo, velho. Deixa eu ver se eu consigo cair aqui sem me matar. E vambora, velho. Nossa, o Snake correndo loucamente. A gente vai correr por aqui, beleza. E vamos nos esgueirar por aqui. Não vai ser muito difícil, não? Porque a gente é boladaço no jogo. Ó. Vamos chegar aqui, ó. Nossa, o leque da hora é chegar como uma sombra. A gente pode chegar boladão, a gente tenta na porrada. Mas eu tô pensando em ser mais furtivo aí. Mais Metal Gear, né, velho? Opa, amigo. Ué. Vai, idiota. Ah, caralho. O maluco burro da porra, mano. Duas horas pra dar o golpe. Caralho, eu vou ter que dar um jeito de sumir, mano. Que isso? Modo reflexo. Se você for descoberto quando o inimigo não souber da sua presença, o jogo ficará em câmera lenta, como se visse através de uma câmera de alta velocidade. Essa é a questão da moda reflexo. Pô, que merda, mano. Ah, caralho. Deu ruim, hein. Deu ruim. Já letei os guardas, já. Eu vou ter que trocar tiro. Puta que pariu. Boa. É bom que aqui tem a câmera first person também. Morre, otário. Vamos lá. A gente perdeu já toda a nossa vantagem em tática. Que seria de matar todo mundo sem fazer barulho. Demorou. Vamos chegar com cautela aqui, ó. Tô ouvindo barulhos, mas eu não sei da onde. Opa. Caralho, deu ruim. Deu bem ruim. Nossa senhora, eu estudei uma cabeça ali, parça. Já era. Matei. Chegou esse otário aqui? Chuta a cara dele, vai. Chuta. Já era. Então, eu preciso dar um jeito aqui. É a base deles que eu queria chegar no final das contas. Situação, pra ser honesta, tá meio tensa aqui. Deixa eu recarregar minha arma. E me preparar pra fazer um ataque mais ofensivo aqui. Nossa, esse jogo tá muito lindo, né? Vai tomar no meu cu. Uou. Já era. Tchau, amigo. Opa. Granata. Já era. Causei a distração. Os malucos tão doidão pensando que eu vou por ali, ó. Agora eu vou como um ninja por aqui. Será que eles me viram? Me viram ou não, mano? Ouviram. Opa, joguei. Quase joguei a granada errada. Vamos jogar ali no meio, ó. Já é. Vamos pra cima agora por aqui, ó. Dei a volta por fora. Opa. Quase me pegou, hein, amigão. Caralho, tá. Eu preciso treinar muito mais esse jogo. Tô jogando que nem um maluco, velho. Metal Gear não se joga assim, não. Tá. Pô, sério que os caras tão mandando alerta pro resto dos guardas? Fudeu. Tchau. Morreu mais um. Capturei, capturei. Tá. Ficou de noite. Beleza. Então ficou a noite. Isso é bom pra invadir bases, mas também é ruim porque eu não vejo os inimigos, né? Ai, ai. Começa. LT mais RT, ataque escondido. Preparar mais atacar. Seguro o R pra espiar. Ok, não entendi nada. Vamos pegar aqui uma fita. Behind the drapery. Tem material biológico aqui, é bom pegar. Beleza. Eu tenho aparentemente uma antena que ele falou por aqui. Talvez eu consiga alguma coisa bacana por lá. Combustível, eu vou pegar também. Ó, tantas coisas a pegar, velho. Isso aqui faz um sistema de craft tirado no jogo. Aqui, ó. Isso que eu precisava mesmo, né? Recarreguei minha arma e achei o material do Intel que eu precisava. Demoroso. Vamos ver o que é que eu consegui achar aqui, senhores. Então, pera. Então, rolou um update aqui. Eu sei exatamente onde o cara tá. Onde o Miller está. Era isso que eu precisava. O Miller está por aqui. Hum, eu vou colocar um marcador. É o marcador K que tá lá. O marcador Kilo, né? Que eles chamam. Beleza. Levei tiro pra caralho. Acho que eu tô tranquilo ainda. Vamos dar uma explorada aqui pela base. Às vezes eu acho mais alguma coisa. O que o Y faz? Aqui o Y escala. O Y é o botão de ação. A gente tá aprendendo juntos, jovens. Eu não joguei o Ground Zeroes, tá? Então, eu vou sofrer um pouquinho. Como assim? Tá. Se eu fizer isso aqui, eu me jogo. Isso é bem legal. Beleza. Aqui eu vou agachar. Daqui na moralzinha. O meu cavalo ficou lá em cima, mano. Caralho. Eu vou ter que ir lá até o meu cavalo, né, brother? Porque eu nunca sei onde é que eu vou usar dele. Eu não vou abandonar ele lá, né, velho? A gente limpou o vilarejo. Eu acho que minha parte eu fiz. Eu tinha que aproveitar a noite, mano. Tem como ver o relógio? Como é que eu faço pra ver o meu relógio? Tempo decorrido, 6h19. Eu não sei se é 19h da manhã, da noite. Se eu tô jogando há 6 minutos. Não, eu quero achar meu cavalo. Eu vou usar meu cavalo. Ah, o LB eu chamo o cavalo. Ok. Bater e chamar. Ah, assoviar aqui, ó. Ok, ok. Eu seguro o LB. Eu tenho algumas interações. Isso é interessante também. Vem, cavalosco. A gente vai embora dessa pica aqui. Vai-se embora. Vou achar um caminho bacana pra chegar até o nosso objetivo. Cai aqui, cavalinho. Vamos lá. E agora vamos cavalgar. Eita, cuzão. Calma que a gente vai aprender. O primeiro episódio eu acho que tá bom. Ok, eu ligo, amigo. Fica tranquilo que eu ligo. Fechou-se, embora. Tô indo até que bem, mano. Dica. Chamada de saída de rádio inteligente. Aperte o botão de chamada para usar o rádio e receber conselho de seus camaradas. Ok. Ah, legal. Então eu recebo algumas explicações e eu posso... Uou. Temos um... Temos um pico aqui embaçado, hein? Ó, os soldados soviéticos, muitos deles iam da Ásia Central antes. Estimamente eles tão usado cada vez mais os russos. Simplesmente. Há menos hesitação para pegar o trigger se eles não lutam com a sua própria raça. Tá. Beleza. Eu tenho alguns soldados aqui embaçados. Eu posso ignorar eles ou eu posso ir lá acabar com eles. Eu acho que talvez seja um momento interessante para eu treinar, gente. Na moral, porque assim... Eu tô um pouquinho preocupado com ainda o fato de eu não saber jogar. Então eu vou largar meu cavalosco ali e vou, na moral, eu tô todo sangrando. Eu levei tiro e tal. Eu não faço isso na real. Puta, na real eu também teria que me cuidar. Acho que isso é importante, né? Eu lembro que ele tinha um esqueminha de se cuidar o Snake. Mas eu não lembro como é que é essa parada, não. Acho que a gente vai ter que aprender na marra aqui. Tá, eu vou na moralzinha. Eu vou tentar ser o máximo furtivo que eu conseguir. Minha pistola tá aqui. Deixa eu ver. A pistola tranquilizante de um só tiro. Tá, eu tenho a pistola... Ok. Então eu tenho aqui a pistola e ela tá com silenciador porque ela é de tranquilizantes. Deixa eu tentar acabar com cara por cara. De longe eu já consegui marcar todos eles. Opa. Tinha um aqui que eu não tinha marcado, hein? Vou tentar marcar ele. Vai facilitar o meu ataque aqui, né? Estão os dois aqui trocando ideia. Caralho, mano. Eu preciso me preparar pra fazer esse ataque, velho. Senão vai ser foda. Que merda. Que merda, eles não falam de trocar ideia, mano. Eu não vou chamar atenção não, mano. Que merda. Ah, vai tomar no cu. Não é possível. Duas horas trocando ideia vai se foder, né, velho. Ah, agora ele acabou o bate-papo. Filha da puta. Caralho, mano. Ah, ele vai vir pra cá, ó. Hum, esse aqui é um alvo bom. Foda que aquele cara ali tá olhando, ó. Vamos ver. Tá, ele deu as costas pra mim. O outro tá olhando. Eu preciso esperar aquele outro ali vacilar, velho. Eu posso mandar um tiro de tranquilizante nesse aqui. Será que rola? Vamos tentar, vai. Será que eu errei? Ou será que ele tá drogadão? Eu não sei o que aconteceu. Consegui, beleza. Peguei ele. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ah, não. Meu Deus. O que que eu fiz? Ah, agora fudeu, mano. Caralho, eu sou muito burro, velho. Tá, consegui tombar dois ainda aqui. Esse bosta não vai levantar, né? Calmou. Já é. Pronto, peguei mais um guard post. Opa, peguei o caralho. Tô levando um tiro aqui, nem sei da onde, mano. Já é, morreu todo mundo. Olha a cabeça do maluco estourada, cuzão. Esse jogo tá muito bonito pra matar as pessoas, hein, mano. Tá, não era a minha intenção. Na moral, eu realmente queria ir... Ser um pouquinho mais cauteloso. Um pouquinho mais furtivo. Não deu muito certo, né, senhores? Vamos lá, vamos se preparar pro próximo ataque, velho. Porque o bagulho foi louco. Eu preciso chegar até a próxima base, pelo menos. Vamos, cavalinho. Eu tentei, cavalinho. De verdade. Você viu que eu tentei, cavalinho, ser silencioso? Mas não deu, não rolou. Não rolou, jovens. Essa é a real, senhores. Ah, eu estou um pouquinho chateado. Eu vou chegar até lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é muito importante que você deixe o seu joinha, o seu favorito. E que você se inscreva no canal para acompanhar esse e muitos outros conteúdos. Beleza, velho? Não deixe de avaliar. É só assim que eu consigo saber se vocês estão ou não gostando da série. Se tiverem algo a acrescentar, inclusive dicas, vão cair muito bem. Coloque aí no campo dos comentários, beleza? Eu tô bem perto do nosso objetivo, que é o de salvar o nosso brother. Vai ter se passado só um dia. Eu poderia talvez até me preparar melhor. Mas eu acho que eu já vou começar, ó. Ó, cheguei em Guantai. Demorou. Pode parar com isso, né? Ele não é o seu cliente. Então, ó, é o seguinte. A gente cá estamos nós, certo? Para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo temos aí uma situação bem difícil. Cara com luz ali. Cara com luz ali. Vocês podem ver que a situação tá bem complicada mesmo para nós, né? E o nosso amiguinho está exatamente por ali, ó. Então é o seguinte. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha. Pois assim, isso me incentiva a continuar trazendo a série de Metal Gear. Será um episódio diário de cada série, né? Então vai ter um por dia de Metal Gear e um por dia de... Como é que é o nome do outro negócio lá? Do Mad Max. Perceba isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau.